Música Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Nutri-Alimentados Hoje eu estou com uma receitinha maravilhosa para vocês, muito fácil de fazer Hoje nós vamos fazer um pão de batata doce fit Muito rapidinho, com apenas dois ingredientes, três que vai um pouquinho de fermento O que tem nessa receita? A batata doce, que eu cozinhei na panela de pressão com casca Aqui já descasquei, vou amassar E é assim, para cada 60 gramas de batata doce você vai ocupar um ano Aqui eu tenho 360 gramas de batata doce, eu vou ocupar então seis ovos A batata doce, gente, vamos falar um pouquinho sobre ela Existem hoje vários tipos de dieta que eliminam 100% o carboidrato da nossa alimentação Mas o carboidrato da batata doce é um carboidrato do bem Porque ele tem baixo índice glicêmico, o que demora um pouco mais para se digerir no nosso organismo E faz com que isso nos dê bastante saciedade Então se você come um pãozinho, um mini pãozinho desse de manhã O que vai acontecer? Você vai ficar mais saciado por longo tempo Então, além disso tem vitamina A, vitamina C, ferro, vitamina B, magnésio Que o magnésio é uma coisa muito importante para o nosso organismo e não é encontrado em qualquer alimento Então quando a gente acha um alimento que é magnésio, a gente tem que se aproveitar dele A batata doce é sempre mais usada para quem treina, para quem vai na academia Que eles costumam potencializar a sua proteína usando o frango junto Mas aqui é para a gente matar aquela vontade do pão Como a gente cortou o glúten da farinha de trigo Ele é um dos que faz mais mal para o nosso intestino Então aqui é uma dica para que não que você faça esse pãozinho para você comer todo dia Mas para aquele dia, no cafezinho da tarde Ou no café da manhã que você tem vontade de comer o pão Para você substituir Vamos lá Então eu vou começar aqui amassando as batatas doces Você amassa ela morninha Porque daí vai ficar mais fácil de você passar o garfo nela Depois de bem amassadinha aí a sua batata Com o garfo mesmo, você vai fazer Transfira aí para uma vasilha maior Antes de você jogar os ovos aqui Você dá uma batidinha neles antes, tá? Para misturar Porque ali vai ficar mais difícil de você misturar, tá? Então cada 60 gramas de batata doce Você vai usar o novo, tá? Aqui no caso eu estou com 360 gramas Digamos 6 receitas E então vou usar 6 ovos O importante é quando você for fazer Para fazer um tanto suficiente Agora eu vou fazer para o café da manhã E para levar o lantinho Como nós somos em 3 pessoas aqui em casa Vamos fazer uma bolsa Vamos lá, jogar aqui sobre a batata doce Agora vamos misturar aqui Fazer isso aqui virar uma mistura homogênea, né? Bom, a mistura já ficou bem homogênea Ficou alguns pedacinhos Até tem alguns pedacinhos de casca Mas eu não me importo Porque quando eu como Eu como ela até com casca também, tá? Se você não quiser Fica nenhum pedacinho Você tira todos E fica as pelotinhas também, tá? Aqui já seria a massa neutra Eu não coloco açúcar Eu não coloco sal Porque a batata doce Já tem um pouquinho do sal dela, tá? A batata Cada 100 gramas de batata doce Ele vai ter 116 calorias, tá? Ela cozida Então, aqui Você simplesmente já vai pôr o quê? Para cada receita, né? 60 gramas com ovo Você vai estar colocando Uma ponta, assim De fermento em pó Como eu estou com 6 receitas Eu vou estar colocando Uma colherinha dessa cheia, tá? Para quem está aqui no Japão Esse daqui é o melhor Que eu encontrei De fermento em pó, tá? O que mais se assemelha com aquele, né? A marca famosa Que a gente usa aí no Brasil Até a latinha parecida Você vai chegar no mercado japonês Você vai encontrar 500 tipos de fermento, ó gente Eu já comprei de todos, tá? Um tem um bolinho Outro tem um bolinho Uma bolacha Outro tem pão Então, esses daqui Geralmente você compra Achando que vai dar para fazer bolo Mas nenhum deles é tão bom E nem cresce Como esse daqui Então eu aconselho você Que está aqui no Japão Meio perdidão como eu, né? Que ainda É, sei bem pouco Da língua japonesa Então vocês comprem Esse daqui Que é o melhor, tá? Então, aqui Eu vou estar colocando Aqui, como eu estou com Seis receitas Eu estou colocando Uma colher Bem cheia, tá? Já vou misturar Aqui também A gente encontra A dificuldade dos fornos, tá? O forno não é igual aí No Brasil, né? Que tem forno Grande, forno elétrico, né? Eu tenho meu forno elétrico Aqui, que é esse aqui É pequenininho E a forma é redonda Então eu não posso Por formas grandes, tá? Essa receita Basicamente Quem me ensinou Ela Foi elaborada Para ser assada Em micro-ondas Porque no ponto Que ela está aqui Se você colocar Num copinho Ó, esses daqui São copinhos descartáveis Também que você compra Num maconha de papel Tá? Você pode assar Tanto no forno elétrico Como no micro-ondas Ele não vai derreter E não vai pegar fogo Vocês podem usar Para fazer seus bolos Aí, tá? Não precisa de untar Eu vou colocar Um copinho desse aqui E vou pôr no micro-ondas Para vocês verem Vou contar 3 minutos Para vocês verem Como é a textura dele Eu não uso micro-ondas, tá gente? Eu tenho micro-ondas ali Porque eu ganhei De mero objeto de decoração Eu não sou adepta Do micro-ondas Não gosto Faz muito mal Para a saúde Tá aí Caso chegue uma visita E que queira usar Mas na verdade Está ali de decoração Porque eu ganhei também Tá? Eu prefiro o que? Assar no forno elétrico Tá bom? Ou no forno de gás Aí no Brasil pessoal Tem muito Então, aqui também tem Essas forminhas de papel Retangular, tá gente? Vocês podem estar usando Não precisa de untar Eu vou estar usando Nessa forminha de papel Eu vou estar usando Os copinhos Aquela ali Vai ser a massa neutra, tá? Então, isso daqui Já dá o pãozinho Você pode colocar Eu quero incrementar Um pouquinho mais A minha receita Você pode estar variando Então, eu vou colocar o que? Aveia, ó Tá vendo essa aveia Em flocos maiores, tá? Vou colocar essa aveia Um pouco Empunhada aqui Em flocos maiores Tá? Essa daqui é a nozes, ó Às vezes a pessoa não conhece Isso daqui Ô, desculpa, gente Isso daqui é amêndoas Tá? Tão misturando Essa aqui é a amêndoa, tá? E essa aqui é a nozes, tá? Então, tem as duas trituradas aí Que eu deixei já trituradinha Vou estar colocando aqui No meio da minha massa Pra incrementar Potencializar ela mais E vou estar usando a chia, tá? Que no Japão eu uso essa chia aqui Que eu encontro nas farmácias Essa daqui eu comprei no Sub Tá? Na farmácia Sub Vou colocar aqui uma Duas colheres de chia Uvinha passa Que eu também gosto bastante, tá? Vou misturar aqui na minha massa Pra incrementar ela aqui Isso, tá vendo? Já tá até crescendo, né? Então, vamos colocar aqui na forminha Vai dar um pãozinho Um minutinho Vamos Lá no Hakuém Você vai encontrar Essas forminhas de papel De vários tamanhos, tá? Tá vendo? Tem essa Média Essa grande Essas daqui vem com três E tem assim, tipo Imitação também de pudim, tá? Forma de pudim Então, aí você vai encontrar lá É muito prático, né? Descartado Então, aí o que você vai fazer? Esse daqui eu coloquei Umas aveiazinhas por cima Vou estar colocando aqui Mais um farelinho aqui Das nozes e da amêndoa Que eu usei As uvinhas passa Você pode afundar um pouco A uvinha passa, tá, gente? Porque Então, na hora de assar Ela dá uma queimadinha Então Melhor você dar uma afundadinha Esse aqui, ó Eu vou borrifar um pouquinho De canela por cima, tá? Eu gosto bastante de canela Sem contar que ele É termogênico E faz bem pra saúde também Vou colocar um pouquinho De aveia Tá? Vou colocar umas Nozes aqui Meio que grande em cima Pra decorar Uma amêndoa Em pé aqui Da pequenininha Esse aqui também Esse daqui No forno elétrico Eu vou colocar 180 graus Tá? Por 30 minutos Vai ficar legal E o outro Que eu tô assando O outro do copinho Eu coloquei 3 minutos No micro-ondes Vou mostrar pra vocês Como é a textura Mas eu não aconselho Passar no micro-ondes Ok? Bom pessoal Aqui Tá o nosso pãozinho De batata doce Com apenas Aqueles 3 ingredientes Batata O ovo E o fermento de pó Na verdade Então olha O do copinho Tá? Vou mostrar pra vocês Esse daqui Esse daqui Foi assado Não foi Esse aqui Do micro-ondas Ó No copinho É só vocês passarem A faca aqui Ó Em volta Ó E já vai Puxar Colar um pouquinho No fundo Só Ó Vai ficar Bem fofinho A chia Vai aparecer Todo Esse daqui Já bem recheado Com as nozes E tudo mais Nas forminhas Aqui em casa Já passou um ratinho Comer um pedaço desse Esse aqui Eu joguei a canela Em cima Essas forminhas De papel Elas são bem práticas Porque Você pode estar Passando a faquinha Aqui em volta Dele aqui Tá? Como ele não Tem farinha Essas coisas Ele pode colar Um pouquinho Mas elas também Você pode puxar Aqui Elas são bem Praticazinhas Você puxa As laterais Dela Ele desmonta Total E você passa A faquinha Aqui pelo Folo E sai O alí Inteirinho Ó Fica muito Fofinho Ó Fica os pedacinhos De batata doce Ó Fica bem Fofinho Do outro Também Tá bom? Então essa daqui É a minha dica Pra você Que quer ter um Carboidrato bom Aí no seu corpo Né? Ter saciedade Fazer seu lanche De manhã Da tarde Tá bom? Essa é a minha dica Aí pra todos vocês Espero que vocês tenham gostado Se esses vídeos Se esses vídeos Têm ajudado vocês Dê um joinha Aí no nosso canal Um like Se inscreva no nosso canal Compartilhe aí Com seus amigos E vive o melhor Eu sempre falo assim Eu não estou de dieta Eu estou mudando O meu estilo de vida Que você seja aí O nutro alimentado E leve saúde E alegria Pra sua casa Ok? Um grande beijo a todos Mataneia Bye-bye